Olá, Trendlines! Aqui quem fala é o Jean e hoje nós vamos preparar o conteúdo a respeito da Solana. Solana foi o ativo que foi o mais votado ontem lá na votação no Instagram, Jean Trendline. A gente colocou lá a lista de ativos para o nosso público escolher qual desejaria ver o estudo aqui no YouTube e Solana foi a grande vencedora. Então vamos agora mostrar o estudo gráfico e também mostrar algumas entradas que eu vejo que podem ser feitas na Solana. Fica atento e bons estudos! Na tela o gráfico diário. A gente já começa com o gráfico diário. Ele está com alinhamento vendedor. Então realmente é um gráfico muito, muito, muito forte no sentido de venda. Olha aqui a pressão vendedora. Se porventura alargarmos essa leitura aqui, a gente ainda vai ver que a porrada vendedora ainda vende mais longe. Então sim, a Solana é de fato um ativo que tem o gráfico diário na venda. Então nesse gráfico diário não te nota tranquilidade de compra a longo prazo. Lembrando que Solana também, ultimamente, teve alguns problemas no tocante. A própria parte da estrutura lá teve algumas falhas que realmente o pessoal deu uma porrada de venda e ficou um pouco relutante como ativo, porém, nada comparado ao caos que foi a Luna. Então gráfico diário aqui, pressão vendedora. Por enquanto, no gráfico diário não tem entrada de longo prazo para compra. Quem está fora aqui, realmente é melhor continuar aguardando um alinhamento melhor do gráfico antes de entrar, porque a relação risco-retorno aqui não é muito favorável. Quando eu jogo para o gráfico de 4 horas, melhora um pouco. Agora, por que melhora um pouco? Porque a gente vê que no dia, aqui em maio, neste dia 12 de maio, teve um fundo do mercado. 37 dólares como suporte. E desde então o mercado fez uma onda compradora. A gente pode pegar aqui, a onda compradora, na tela. E depois, uma consolidação muito ampla. Esse movimento lateral aqui, ó. É um lateral meio inclinado para baixo. Mas vamos chamar de movimento lateral. Que, se porventura for de fato uma acumulação, a gente ainda não pode garantir que é uma acumulação para estourar compra. Essa compra atenderia a vinha 80. Porém, vale lembrar que tem Bitcoin no meio do caminho. No meio do caminho tem Bitcoin. E Bitcoin é quem está, de fato, dominando esse mercado. Como sempre, praticamente. Então, embora graficamente a Solana tenha essa leitura aqui, de uma possibilidade de gerar uma acumulação no gráfico de 4 horas, com uma expectativa de ir para 80 dólares, mais uma vez eu repito, cuidado com o que o Bitcoin vai fazer. Se o Bitcoin lá do lado dele perder 28 mil, muito provavelmente a Solana vai perder 35 dólares e tender ali para baixo de 30. Então é aquilo. Uma entrada na Solana no gráfico de 4 horas, então é um gráfico de médio prazo, depende hoje muito mais do movimento do Bitcoin do que propriamente do movimento da Solana. Por quê? Porque é um ativo dentro do universo de criptoativos muito correlacionado hoje com o movimento do Bitcoin. Então, como eu tenho um gráfico de 4 horas que tem essa dúvida, que é um viés majoritário vendedor, tenho um gráfico diário que me joga uma venda e tenho um fundamento que teve problema ultimamente, eu não tenho tanta, tanta vontade de comprar Solana agora, nessa hype. Eu vou esperar ver como é que fica o gráfico de 1 hora. Aí vamos ver o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora mostra o seguinte, o mercado ele vinha na baixa, aquela onda que eu mostrei no gráfico de 4 horas aqui, e ele não conseguiu romper esse canal azul. Pode verificar aqui, ele testou uma vez, olha aqui no gráfico, na região aqui, 57, testou, falhou. Testou e falhou a segunda vez, e testou e falhou uma terceira vez. Então, é um canal que está porrada vendedora, porrada vendedora. Solana chega perto, porrada vendedora. Solana chega perto, porrada vendedora. Porque o mercado está vendedor. A pressão maior é de venda. Então, a palavra que você vai ouvir é pressão vendedora e venda. Então, o gráfico de 1 hora não dá também uma alternativa muito boa para compra. Continua a famosa história, o mercado sobe, dá uma tapa para cair, e vai continuando o mercado de baixa. Para quem quer comprar, quem está, eu quero achar um ponto de compra, eu tenho que achar um ponto de compra. Vamos marcar essa linha aqui, formar uma linha de tendência de baixa, como se fosse de fato um canal aqui. E eu poderia marcar tanto aqui, como aqui abaixo, mas vamos pegar aqui abaixo. E este canal de baixa, sendo rompido, então vamos aqui especular, porventura, um rompimento de 55 dólares. Aí daria uma margem muito pequena para uma compra. Era um alvo inicial na região de 59. Então, por mais que a gente tenha uma grande vontade aqui de especular, essa compra não valeria a pena. Qual é a compra que valeria a pena? A quebra de 54, tomando como base para stop loss, a mínima do mercado, essa região de 37, e o alvo não mais 59. O alvo, a gente jogaria o primeiro alvo, 73 dólares. E o segundo alvo, a região de 95, 97 dólares. Então, era uma compra em 54, alvo inicial 73, alvo secundário 94, stop loss 37. A relação risco-retorno desta operação é boa? É boa. Eu gosto da relação risco-retorno desta operação. Para mim, ela é tranquila. O que me preocupa nesse trading é o fato de gráfico de uma hora estar na venda, gráfico de quatro horas tendência de venda, gráfico diário tendência de venda, a própria Solana estar envolvida. Sempre que a gente escuta alguma coisa, não tem problema com algo, está lá. A blockchain da Solana parece que está uma proporção muito grande. Eu gosto do ativo, pode até parecer que eu não gosto do ativo, mas estamos num momento de inverno cripto que é muito importante não entrar em qualquer movimento. Então, eu explico muito, né? Vai para especular, lembra que tu vai comprar contra mercado, tu vai entrar no movimento contra mercado e é muito mais difícil. Aqui, fosse no movimento de alta, com a tendência de alta, era uma compra bem tranquila, relação risco-retorno, bem tranquila. Mas da forma que está, não. Da forma que está, eu prefiro Solana bater no 64, vender, é bem mais viável do que essa compra. Mas, entre o que eu prefiro, o que mostro aqui de estudo, eu mostro aqui o estudo e aí cada um vai ver a sua relação de risco, se vale a pena ou não entrar na operação. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário, manda lá no Instagram, GE Trendline, bons estudos, boas operações e até o próximo vídeo.